Encerram nesta sexta as inscrições para o loteamento Colina Sorriso no bairro Santa Catarina. Mais de 857 pessoas já se inscreveram para concorrer aos 155 terrenos. Estes terão no mínimo 180 metros quadrados. Os interessados devem se dirigir à Prefeitura de Farroupilha das 11 horas às 16 horas. Confira na tabela a documentação necessária.